Estou aqui com o meu amigo Gale, ele veio para o 10 Madrid, a gente está aqui curtindo o evento, ver as palestras, um evento fantástico, e queria saber qual a importância de você ter vindo aqui para o evento, ele acabou de sair da palestra, uma das duas palestras, ele vai fazer duas palestras aqui no evento, essa importância aí, por que você veio e viste para ele? Obrigado, ótimo, obrigado pelo convite, foi fantástico, eu estou super honrado estar aqui, é um barato, é um evento fantástico, e eu não conhecia ainda, então eu acabei de fazer um painel sobre a indústria automotiva, o que vai acontecer com essa indústria, os usuários vão comprar menos carros, mas será mais um serviço, você pode usar o carro para ir em algum lugar, você pede pelo seu smartphone, o carro chega, você usa e larga. E eu enfoquei mais a parte de marketing digital, eu mostrei uns cases da Inige 1 ano, com a Toyota, e como é que a gente aumenta as conversões e a comunicação com os usuários da marca, foi bem legal. Bom, eu quero agradecer a vinda de você, porque a gente está construindo uma ponte aqui do Brasil, com o resto do mundo no meio digital, vários eventos internacionais, esses são os principais eventos que a gente tem, e os brasileiros vão ver mais, exatamente, e trazer esses talentos, trazer executivos no nível do gale, é fantástico para a gente ter uma visão do Brasil que eles não têm ainda, né, essa criatividade, da nossa capacidade de criar e desenvolver, um mercado tão desafiador que é o Brasil, e muitas empresas daqui começam a se interessar e começam a ter esse intercâmbio. É fundamental, e eu acho que o Brasil traz um ponto de vista diferente, que é uma cultura muito diferente, porque o Brasil não está tão atrás assim, do resto do mundo. Sim, sim, sim. Obviamente hoje eu peguei um Uber aqui, era um Tesla, em São Paulo ainda não tem, mas está chegando lá, aliás, foi um Tesla, um Uber, foi incrível. Foi incrível, é incrível. Aí depois eu vou fazer um TEDzinho, uma palestra. Que é curiosa. Não, vai ser nenhum curioso, porque eu vou fazer uma ligação entre o meu passado como músico, minha primeira profissão, eu era músico, tinha bandas de rock famosas no Brasil, e por que que ser músico é muito bom, esse background, para esse novo mercado digital, digitivo musical. Quer dizer, mais intuição, mais ideias, mais inspiração, porque esse mercado precisa, as novas empresas do marketing digital, ou do mundo digital, elas foram criadas, por ideias, inspiração, muito mais do que, e como é importante cada vez mais estar conectado. Então, faço uma brincadeira, toco umas músicas, eu trouxe uma guitarra também. Que legal, que legal. Vai ser discutido, vai ser diferente para o evento. Vai ser curtinho, bem rápido. Vai ser dentro de um dos principais palcos aqui, que é o Digital Marketing Planet, e vai ter uma super audiência essa palestra. Vou filmar e a gente traz esse conteúdo também para todo mundo. Obrigado, obrigado. Juntos daqui, convidamos as empresas a virem no próximo ano, na Zona 10 Madalena, em 2018. Valeu.